Caoa Ford, o maior grupo Ford da América Latina, está em festa. As novidades que estão chegando no mercado e também novas lojas. E premiação também, Roberto. Premiação, Tchermas Award, é o reconhecimento máximo da Ford em qualidade de atendimento. E aí, vai voltar para Gastão Vidigal, que é uma boa novidade. Estaremos voltando para o Ceasa após 13 anos, tá? Já temos um ponto provisório na Rua Balma, 250, lá tem feirão também. E sabe o que eles vão fazer esse final de semana? Plantão especial. Plantão extraordinário, 100% da equipe de vendas, gerente, supervisores, diretoria, pronto para analisar todas as propostas. Por exemplo? O vendedor tem linha direta com a gerência e diretoria. Ah, é? Então eu quero desconto. E vai ter. Ford Ranger. Ford Ranger XLS 4x4, automática, de R$ 154.610,00 por R$ 126,990. Tá isso, a Ranger automática diesel com desconto. E EcoSport? EcoSport de R$ 100.590,00. É uma Titânio top de linha por R$ 85.500,00 com o seu usado na troca e ainda três revisões grátis pelo sistema Ford Protect. Vem trocar seu carro agora. Vamos falar de Ford Ka. Tem várias versões. Começando com o hatch. Ford Ka, a partir de R$ 40.790,00. E o hatch com câmbio automático motor 1.5? A partir de R$ 52.990,00. Vamos falar do sedã. É esse aqui, também com câmbio automático. Câmbio automático, motor 1.5 também. R$ 54.990,00. Ambas as ofertas com Ford Protect grátis. Venha passear, vai ter plantão especial. Quer ver mais uma oferta? Vamos falar do bonito Focus. Ford Focus Reti, a partir de R$ 64.900,00. Anote aí, Avenida Ibirapuera. R$ 2.400,00 telefone. R$ 50,00, R$ 53,00, R$ 3.000,00. E tem sempre uma caoa perto de você. Venha para a nossa festa. Você vai ter vantagens. Seu carro vale mais se você comprar seu Ford Zero na caoa.